Oi, desculpas, sei que é tarde pra te incomodar Mas tenho tanta coisa pra falar Abre os olhos, não volte a dormir Pois eu não posso ficar aqui Pois eu não posso ficar aqui Você se lembra quantas vezes eu dizia que te amava Que te amava Que sempre foi a pessoa que eu tanto esperava Esperava Mas esse fim chegou, acabou o meu amor Já era, já era Foi só um sonho meu, tudo que aconteceu Já era, já era Oi, desculpas, sei que é tarde pra te incomodar Mas tenho tanta coisa pra falar Abre os olhos, não volte a dormir Pois eu não posso ficar aqui Pois eu não posso ficar aqui Você se lembra quantas vezes eu dizia que te amava Que te amava, que sempre foi a pessoa que eu tanto esperava Esperava, esperava Esperava, esperava Mas esse fim chegou, acabou o meu amor Já era, já era Foi só um sonho meu, tudo que aconteceu Já era, já era Já era, já era Mas esse fim chegou, acabou o meu amor Já era, já era Foi só um sonho meu, tudo que aconteceu Já era, já era Já era, já era Já era, já era Só um sonho meu, tudo que aconteceu Obrigado.